Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Sila, estou com a minha filha Clara, falando com vocês E hoje pessoal, estamos de volta aqui com o Scary Teacher, com os bugs pessoal Ó, tem um aqui, indicado pela Sofia, um que ela indicou até tem bastante tempo e eu não fiz ainda Fala minha filha É que, quem não deixou o like nesse vídeo, dá agora, mas, por enquanto, eu só vou dar uns pouquinhos de minutos pra vocês deixarem o like E vão ser 3 segundos Nossa, lá vem desafio 1, 2, 3, acabou o tempo Quem conseguiu, deixa o like, inscreve no canal, pra gente ter mais vídeos novos aqui no canal Adorei minha filha, muito bom Pessoal, deixe o seu like e se inscreva no canal O apoio de vocês é importante demais pra gente Pessoal, vamos de bug Ó, tem dois bugs que eu quero testar hoje Mas eu vou tentar na mesma fase Porque eu acho que um desses bugs Bom, pelo menos a Sofia não falou Onde era o bug, qual fase Ela só falou, pessoal Que é um esconderijo secreto Na cozinha Então Eu tô indo lá Exatamente procurar Só que a professora Ah, ela tá no segundo andar, né Achei que ela tava aqui embaixo Ela falou Que é o seguinte A porta tá aberta? Tá Ela disse Ela disse Que, ó Vai na cozinha E abre a porta da geladeira E fecha É pra fazer isso Dentro da geladeira E fecha Não, hein Eu tô dentro da geladeira? Eu tô dentro da geladeira Eu acho que é isso mesmo, hein, pessoal Eu não consigo nem sair daqui Mãe, tenta abrir a porta da geladeira Tá parecendo que eu tô do lado de fora da geladeira Ela tá vindo pra cá? Ah, não Ela tá Então Eu acho que eu consegui, pessoal Ó, aqui dentro Eu vou fechar a porta Aí Só que eu sou colocada num espaço Aqui, ó Entre uma coisa e outra E eu não consigo sair daqui Eu acho que a professora tá vindo pra cá Ó Ah, ela vê a gente Mas ela buga Pessoal Adorei isso aqui Gente Acho que é porque ela falou Acho porque É Entre na geladeira e fique Quando ela chegar lá, ela buga É porque bem que ela falou mesmo, ó Faça isso dentro da geladeira E aí você fica no armário Pra você sair e ficar pulando Ah, entendi Quanto Opa, peraí Deixa Vamos aproveitar Ah, ela pegou de novo Eu já reparei que pra sair É aqui assim Então Ah, vamos dar um olê na veia Opa, ela é dado com sucesso Pessoal Eu vou aproveitar Essa fase aqui Pra fazer um outro bug A Sofia também falou Essa foi a Sofia Foi Foi a Sofia também Ela falou que é pra fazer a fase Normalmente E no final É pra eu colocar uma armadilha Na caixa de correio Então Eu vou fazer o seguinte Por via das dúvidas Eu já vou deixar A armadilha Na caixa de correio Cadê a caixa de correio? Mãe Cadê a caixa de correio? Aí Mãe É isso aqui? É isso aí Não é possível que é isso aqui É isso aqui? Tá bom Coloquei ali E agora Pessoal Vamos terminar Hã? Tá, né? Eu passei bem ali No cantinho da câmera Ó A gente tem que achar Um negócio de abelha E aí que eu não lembro Achei Achei Mas eu acho que eu preciso De luva Não preciso? Porque senão a abelha De pica Que é isso aqui? É desse lado Olha a caixa aqui Ah Eu tenho que encontrar Alguma coisa Para cortar E abrir Eu sei que eu tenho que encontrar A abelha A abelha está lá fora Mas eu sei também Que eu preciso Da luva Porque eu sei Se não vai dar ruim Eu sei que eu tenho que pegar A escada Para subir na árvore E pegar a colmeia Mas se eu fizer só isso Vai dar ruim Ó Eu acho Ah aqui ó A luva Eu só não sei Se é para cortar a caixa Lá embaixo Eu preciso disso Daqui Ou disso aqui Eu acho que é disso aqui Mãe É isso aí É Mas Antes de cortar a caixa Ela vai subir Antes de cortar a caixa Eu quero Aqui é o quarto dela É Antes de cortar É aqui que desce Para a cozinha É Eu quero ir lá Pegar logo a colmeia Porque eu não sei Se a partir do momento Que eu cortar a caixa Se vai falhar a missão Opa Foi Foi Pegamos a colmeia Agora é para colocar A colmeia Eu não sei o que Que é esse negócio De parcel Mas eu imagino Que seja a caixa Que está ali Ó Onde é que ela está? Está lá em cima Não está? É Então ó Ah Muito provavelmente Eu vou precisar De fita Ah Aqui ó Claro Porque vai cortar a caixa Depois não vai ter a fita Para fechar a caixa E ele vai ficar pedindo O negócio Para fechar a fita E aí Para fechar a fita É ótimo A fita para fechar a fita Então ó A fita para fechar a caixa E aí a missão falha Então Abrimos Colocamos isso aqui dentro Agora Isso aí E vamos embora Agora Então Aí ela falou Que é para colocar A armadilha Na caixa de correio Já está lá A armadilha Sofia Um eu consegui Que é ficar presa Ali do lado da geladeira A professora Até bugou Junto comigo Agora Vamos ver Esse daqui Deixa eu sair Aqui da reta Deixa eu fazer Melhor ainda Deixa eu vir aqui Para fora Isso aqui É caixa de correio Eu só não sei Se é caixa de correio Dela Mas eu não estou vendo Outra caixa de correio Opa Vamos lá Aqui vamos nós Ela jogou uma ferramenta Jogou uma garrafinha E pegou a colmeia As abelhas em cima dela E ela ficou tantinha E não aconteceu nada Acho que não é dela Sofia Caixa de correio Será que eu botei no lugar errado? Faz a fase normal É a última fase Do capítulo 1 É essa Faz a fase normal E depois coloca Uma armadilha Na caixa De correio Vamos tentar de novo Para não dizer Que eu não tentei Pessoal Tem alguma outra Caixa de correio Aqui? Por que não pode ser essa? Primeiro Porque eu nem tenho certeza Se isso aqui é uma caixa de correio Será que é aqui? Aqui tem alguma Caixa de correio Aqui? Eu estou confundindo as coisas Aqui é um lixo Aqui tem uma caixa de correio? Não Aqui tem uma caixa de correio? Não Não Pessoal Eu estou deixando passar Alguma coisa Me ajudei Minha filha Cadê a caixa de correio? É Porque não é aquilo Eu não sei Pessoal Está lá atrás da caixa Mas a caixa de correio Não pode ser atrás Aqui não tem caixa de correio Aqui só tem campainha Pessoal Que caixa de correio é essa? Realmente Eu pensei igual Claro Que podia ser essa Apesar de que Essa aqui Muito provavelmente É a da casa Do vizinho Mas eu achei Que só podia ser ela Então eu vou fazer o seguinte Ainda está sem A tranca Ela está saindo Tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar a armadilha Aonde ela Acabou a minha energia? Maravilha Estou com dinheiro? Estou Eu vou Então Colocar a armadilha Em outro lugar Eu vou colocar a armadilha Aonde ela fica Já que eu não estou encontrando Nada disso aqui Eu vou colocar a armadilha Aonde ela fica Para pegar a caixa Pessoal Eu estou achando Que o que a Sofia Quis dizer Com a caixa de correio Ah Ela está subindo a escada Caramba Eu estou achando Que o que ela quis dizer Com caixa de correio Seja essa caixa aqui E eu achando Que é alguma caixa Lá fora Achando que é uma caixa De correio Da casa Mas não É da encomenda Então Ó A gente abre a caixa Bota isso aqui lá Fecha a fita E bota isso aí Será que é isso? Agora vai Agora vai pessoal Eita Peraí O que aconteceu aqui? Ah tá Agora vai hein pessoal Eu até colocaria Mais uma armadilha Ali para garantir Mas a professora Já está descendo Vamos ver Agora Se era isso Agora vai hein Ai ó Gente Era isso? Alright Here we go Ela machucou o pé Mas a fase Continuou Bom Ela deu uma machucadinha No pé É isso Sofia Por via das dúvidas Para não dizer Que eu não tentei Eu vou de novo Eu vou botar Duas armadilhas Pessoal Estamos aqui De novo Tentando ver Se acontece Alguma coisa Diferente Abrimos a caixa Colocamos a Colmeia ali dentro Fecha Eu vou colocar Isso aqui Mas eu vou colocar Uma Outra Também Assim Só por uma Via de dúvidas Assim Sabe Ó Uma Nem sei se precisava Ser tão em cima Assim Talvez Para cá Isso Uma do ladinho Da outra E aí Assim Correr E agora Vamos ver Se acontece Alguma coisa Diferente Porque eu não Tenho certeza Se o bug Seria só Ela machucar O pé Ah que ótimo Maravilha Mãe Eu acho que é Seu bug É Eu também Estou achando Que é esse O bug Here we go E ela Taca a colmeia Na mão O tempo inteiro Mas não Deu pra ver Nada Então bugou De uma maneira Bem diferente Bom Sofia Depois você Me fala Se estava Certo Tá bom Eu espero Que vocês Tenham gostado Se gostou Clique em gostei Se inscreva No canal Pessoal Muito obrigada Pelo apoio De vocês E continuem Dando as dicas De bugs Até o próximo Vídeo E Tchau galera Tchau 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 Fui Tchau 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 Tchau